Quando Ele Chegou Nem lembro o nome dela Mas foi nos braços dela que eu me apaixonei Quando Ela Montou Te Hipnotizou Deixou, bloqueiro doido, amor Quando Ela Montou Me Hipnotizou Deixou, bloqueiro doido, amor Quando Ela Montou Te Hipnotizou Deixou, bloqueiro doido, amor Quando Ela Montou Me Hipnotizou Deixou, bloqueiro doido, amor O nome Dele é Túlio Milionário O nome Dele é Bárbara de Lourdes Ai, Neguim A gente grudou do seu bem coadinho Cheirando o meu candote Daquele jeito e eu já me entreguei Nem lembro o nome dela Mas foi nos braços dela que eu me apaixonei Quando Ela Montou Te Hipnotizou Deixou, bloqueiro doido, amor Quando Ela Montou Te Hipnotizou Deixou, bloqueiro doido, amor Quando Ela Montou Te Hipnotizou Deixou, bloqueiro doido, amor Música